Às vezes, não sei se existe o termo business sense também, né? Porque, assim, uma coisa é a gente... Você fazia produto no marketplace, hoje você está numa fintech, depois você vai para um SaaS, para uma Martech SaaS, um health tech. Você começa a ficar especialista em produto, em product sense. Mas, às vezes, a pessoa... É uma pessoa senior naquele mercado, né? Não entende tanto das técnicas de produto, mas ela tem business sense, né? É diferente ou, no fim das contas, é a mesma coisa? Porque product e business... Product é business, né? Produto é negócio, né? De certa forma. É uma parte importante do negócio, obviamente. Quer falar? Eu adoro esse tema. Eu amo esse tema. Eu acho que profissionais de produto precisam parar de pensar produto e pensar negócio. Nossa, total. Sim. Quando o profissional de produto pensa negócio, o produto é muito natural. E eu acho que uma forma... Como que a gente pode construir nosso product sense? Saindo da bolha de produto e pensando outras coisas, outros temas. Eu gosto muito do exemplo do José Salibe. O José Salibe foi fundador da HSM. Um dos responsáveis por trazer Peter Drucker para o Brasil, Kotler, toda essa galera, que é muito voltado para a gestão. E aí ele conta que, quando visitou a casa do Drucker, nos Estados Unidos, ele foi até a biblioteca do pessoal e ele pensou, cara, vou ver quais são os livros de gestão que ele lê. Eu vou comprar todos, eu vou ler todos os livros de gestão. E quando ele entrou, tinha filosofia, sociologia, história, muita biografia. E ali caiu a ficha dele, que o Drucker é o que é pai da administração moderna, pai da gestão moderna, não porque ele lê gestão, mas é porque ele entende do ser humano, ele entende da história, ele entende o que outras pessoas fizeram. É importante a gente estudar produto? Sem dúvida. Profissional que não está em produto, cara, estuda, faz o curso da PM3 e aplica o que você está fazendo na sua área, área de customer, área de vendas, aplique métodos ali no seu dia a dia para que você possa passar a pensar produto. Mas se você já é de produto, comece a pensar no negócio. Então não é através do livro de produto que você vai pensar o negócio. É entendendo com o seu financeiro, é entendendo do seu usuário, é mapeando o mercado, é indo para o front. Então eu acho que quando o profissional de produto sai da disciplina produto e passa a olhar para a disciplina mais lateral, cara, isso aí guina a carreira dele, faz com que ele sente a mesa, faz com que ele possa ter discussões muito mais estratégicas do dia a dia, tomar melhores decisões, porque às vezes vai chegar uma demanda e ele vai falar, isso não faz sentido. Não faz sentido talvez para o produto, mas para a empresa faz muito sentido. Sem dúvida. Então eu acho que isso é bastante relevante também. Sim. Não, para mim, assim, business sense para mim é mais complexo do que product. Então eu acho que evangelizar o time nisso é muito difícil. Fazer com que as pessoas sintam essa dor do cara que está lá na ponta e aí voltando de novo, o atendimento é muito difícil. a gente querer ofertar um produto com um preço agressivo sem a gente saber os economics disso e onde isso vai bater é extremamente difícil, cara. Você não vai conseguir ganhar nunca uma mesa dessa com o seu CEO, com a sua diretora de falar, cara, a gente vai ofertar por seis meses grátis, isso aí, né? O cara fala, você está maluco? Sabe quanto isso custa para a gente? Então eu acho que isso é muito importante, assim, eu tento passar isso muito para o time e principalmente para o time de desenvolvimento. porque além da gente conseguir fazer com que eles façam parte do business e do product sense, eles entendem do porquê e o que eles estão desenvolvendo para onde a gente quer chegar. Então a gente fala muito sobre isso, de como que a gente traz o business mais para essa galera mais técnica e falar para eles, cara, sabe isso daqui? Sabe toda essa sensação de saco que a gente está levantando? É por essa razão. E a gente vai trazer isso daqui de revenue, a gente está trazendo isso daqui de volume, a gente está trazendo isso daqui de acessos. Então a gente começa a trazer um pouco mais a galera para o business sense e criar isso aqui e manter isso, ter uma consistência disso, eu acho que é complexo. Eu tive uma última experiência pegando esse gancho em que eu sempre gostei de fazer isso que o Júlio mencionou. Eu dividia com os times que eu passo qual é o objetivo e por que a gente está fazendo aquilo? Porque o Deve não pergunta, pô, mas isso faz sentido, isso não faz. Não, ele sabe por que a gente está fazendo aquilo, ele sabe onde que a gente quer chegar. E na minha última experiência lá no grupo OLX, cara, eu passei por um time fantástico. E a gente sempre fazia essa disciplina, eu dividia com eles o objetivo do quarto, eu dividia quais eram as metas que a gente precisava alcançar, qual era a meta da empresa, incentivava a todo mundo participar das all hands em que o CEO dividia ali os resultados. E eu comecei a perceber o time de desenvolvimento questionando. E era legal porque quando a gente ia fazer um refinamento, eles questionavam, qual que é o ganho para o negócio? Cara, isso é demais. E aí você começava a ter aquela discussão, eles começavam a entender por que aquela feature é importante, o que ela resolve, qual o problema que ela resolve, e resolvendo aquele problema, qual que é a métrica que a gente vai impactar e que está conectada à empresa. E aí, cara, isso mudou o jogo, porque aí você tem uma discussão não de técnica, não de big picture do endpoint. Não, você começa a discutir, colocá-los no jogo da empresa, do negócio. Então, acho que isso é fundamental colocar todo mundo no jogo, ter essa transparência, né, do motivo pelo qual a gente está fazendo tal coisa. Eu gostei disso que você falou, porque eu trabalhei logo no comecinho da minha carreira, eu era aquele cara de produto clássico, bem no comecinho, muitos anos atrás, que você escrevia os requisitos, as user stories, os critérios de aceite, eu como usuário gostaria. E naquele momento a gente já tinha os devs indo fazer discovery, eu já mandava para eles e foi meio que natural, não foi nada pensado, eu mandava os updates do diócio, aprendeu isso aqui, isso aqui. Quando chegava na hora das histórias, eles falavam assim, Marcel, perde um tempão escrevendo isso, eu nem leio, mais me atrapalha do que, sabe, só fala o que eu tenho que fazer, eu já sei que a gente tem que, a gente tem que gerar mais corridas, para não sei o que, eu já sei, só fala, deixa eu escrever a parte técnica, nem perde o seu tempo com o Gira. Cara, isso foi um estalo muito grande, porque da feita que você começa a envolver o time de engenharia num negócio, eles podem discutir as tasks técnicas, você faz um PRD ou alguma documentação de negócio, e não fica ali falando, ah, meu critériozinho de aceite, a minha história no Gira, que é onde eu vejo muita gente de produto preocupadíssima, perder do sono, meu Deus, gente, como vocês organizam as suas stories na Plano CRM? Tanto faz, tem que o seu time entenda. Aí, claro, vai vir alguém de agilidade e vai falar, ah, você tem que medir o throughput, não sei o que. Tudo bem, tem essas questões das métricas do time, mas da feita que você encontra, você tem um padrão para aquele time, você usa a métrica que for ali. Então, acho que a dica que fica é para a galera, tente sair desse operacional de escrita e vai para o negócio, faz um PRD, faz uma documentação de negócio mesmo. Vejo muito valor.